23 graus vai ser a máxima lá em Campo Mourão, abraço bom dia a todos também da nossa querida Campo Mourão. Vale, vamos trazer já a primeira reportagem do programa sobre essas 5 pessoas que ficaram feridas aqui em Maringá após a laje de uma obra ali nas dependências da Universidade Estadual de Maringá de Zabá. O repórter Eduardo Leandro acompanhou tudo e conta pra gente agora. Nos escombros, homens do corpo de bombeiros procuravam pelas vítimas. Cinco trabalhadores ficaram presos entre as ferragens, lajotas e madeiras após a laje de um prédio em construção da UEM, Universidade Estadual de Maringá de Zabá. Três delas já estavam fora dos escombros, já foram atendidas prontamente, já foram encaminhadas aos hospitais e duas delas presas ainda sobre os escombros. Foi realizado todo o trabalho de salvamento da primeira vítima, que tinha um acesso mais fácil e depois dessa segunda vítima, como você disse, foi realizar um trabalho mais cauteloso porque ela estava no local de mais difícil acesso. Esses trabalhadores estavam aqui nesse prédio quando aquela última estrutura cedeu. Rapidamente as equipes de socorro chegaram ao local. Devido a situação ser bem complexa, até mesmo bombeiros de folga foram chamados. Realmente um trabalho muito difícil para as equipes de socorro, principalmente para retirar a última vítima, porque os escombros estavam sobre as pernas dela. Só após três horas de trabalho, essa pessoa foi retirada com toda a segurança. Desde o momento que as nossas equipes chegaram no local até o momento da retirada da última vítima, teve um trabalho de operação num tempo de mais de três horas, como você disse. É um trabalho muito delicado que tem que ser feito com muita atenção, né? Porque qualquer movimento, qualquer retirada de material que a gente faça em um local pode vir a causar uma resposta em outro local e vir piorar a situação da vítima. Após o resgate, as vítimas foram encaminhadas para diversas unidades hospitalares para receberem os atendimentos. A última vítima em estado mais grave e precisou ser entubada. A equipe médica do SAMU optou por realizar esse procedimento médico como método preventivo por causa das lesões que ela estava apresentando. O reitor da UEM acompanhou o resgate e falou sobre o ocorrido. No processo de concretagem da última laje, provavelmente alguma viga de suporte, de escora desse procedimento, deve ter cedido essa laje, não a laje, mas o procedimento durante a concretagem cedeu e aí houve a ruptura então dessa estrutura. Mas a estrutura da construção não houve nenhum tipo de comprometimento. É no procedimento de concretagem da última laje. E aí houve o envolvimento de cinco pessoas, cinco vítimas, nenhuma vítima fatal. Todas elas já encaminhadas para o hospital. A última vítima foi retirada agora consciente, conversando. E a boa notícia que nós temos que dar então é que não houve vítima fatal. Todas elas encaminhadas para os hospitais. E estamos agora aguardando a primeira resposta dos hospitais para saber o estado atual de todas essas vítimas. Está aí o reitor falando, a mão de Deus, é milagre. Dá uma olhada nisso, olha as imagens que impressionantes. Isso tudo desabou sobre os trabalhadores. Cinco. Inclusive, quando chegou a informação na central dos bombeiros, a informação é que havia vítimas fatais. Pessoas tinham falecido ali. Graças a Deus, não. Graças a Deus é o trabalho rápido dos socorristas, tanto do SAMU, do corpo de bombeiros também. Olha a situação dessa vítima, ficou preso ali, literalmente preso nessas armações ali, estrutura pesadíssima. E aí me faz lembrar um outro caso que aconteceu em Maringá, lembra? Também numa universidade que desabou lá o suporte da estrutura e matou uma estudante de engenharia. Não faz muito tempo que isso aconteceu. E agora, uma coisa semelhante também nessa obra ali nas dependências da UEM. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso. O Corujão, aliás, está lá para falar porque vai ter uma investigação criminal. Nessa situação, é claro, a polícia vai apurar e também vai. O CREA deve apurar, se houve alguma falha, enfim, deve haver uma investigação ampla. A Universidade Estadual de Maringá, através de nota, lamenta profundamente o ocorrido. Segundo essa nota, houve cinco vítimas, nenhuma fatal, que foram prontamente atendidas pelo corpo de bombeiros. Elas estão conscientes, estáveis, e foram encaminhadas aos hospitais aqui de Maringá. A UEM acompanha o estado de saúde das pessoas e está à disposição. Segundo as primeiras informações recebidas pela Administração Central, no momento da concretagem da última laje, ainda vazia, as escolas não aguentaram e o conjunto de caixaria e ferragem ruíram. O bloco Q7 é local das futuras instalações da Caixa Econômica Federal e da Diretoria de Material e Patrimônio da Universidade. Essa é a nota da UEM, mas o reitor já falou também sobre essa situação e, claro, a gente acompanha a sequência do trabalho. Daqui a pouquinho, um minutinho, a gente já volta lá também para falar com o Corujão. O delegado ficou de conversar com a gente para falar sobre a investigação desse caso. Daqui a pouquinho, tá?